Olhando pras estrelas, fizão em você, negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançado, é tão forte, quase pouco a falar Com o seu jeito de me cortejar, que nem mestre chalar Meu preto rendido, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando eu te vejo, pego meu beijo, recalco a sensualidade da raça do amor É você, meu Ébano, é tudo de bom Moleque levado, sabor de pecado, domino geral, saco de atrasa Vem aqui, o som é massa, toque de timbal, rubi de catasal E a galera em barra Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol, vem dizer A todo mundo que no nosso amor tem que Uma balada pra gente dançar Estradosa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estradosa, libera e joga tudo pro ar Fiquei balançado, se eu chorar Fiquei balançado, se eu chorar Fiquei balançado, vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Eu vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão O meu coração Não vai, não vai, não vou, não quero mais Fiquei balançado, assim já não dá mais Não quero mais você minha vida Vem dançar comigo, amor Vem dançar, galê do sol Vem dançar com o meu amor Vem dançar, galê do sol Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Lindo só como ilhr resultados Demorou, demorou Lindo só como ilhr på Demorou, demorou Lindo só como ilhr Planet Demorou, demorou E saca a mim O que é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite.